Em 2016, janeiro, o mercado da Iroca foi inaugurado na gestão de Carlos Eduardo. Nunca foi utilizado imagens de abril de 2020. Há quatro anos, por uma falha, dizem, que os fios não eram adequados, os bombeiros condenaram. Nunca foi utilizado esse mercado. Foi colocado um na fechação. O mercado modelo da Iroca, desde 2016, está sem parar. O mercado modelo da Iroca foi utilizado em um mercado de Iroca.